Seria cômico se não fosse trágico. A forte chuva do último sábado provocou alagamentos em várias ruas, no Parque Industrial João Brás, em Goiânia. Apesar dos riscos com a enxurrada, os moradores do bairro reagiram com bom humor. Olha isso! Conta pra nós, Matheus! As ruas do Parque Industrial João Brás, na região oeste de Goiânia, mais pareciam rios por conta da chuva que caiu na tarde de sábado. Os moradores aproveitaram a oportunidade para protestar e chamar a atenção das autoridades, mas de um jeito diferente. Este grupo de amigos decidiu utilizar uma canoa para navegar na rua Castro Alves. Era tanta água que deu até para usar os remos. Com a correnteza que se formou na Avenida Washington com a leste-oeste, até pesca e pague o bairro virou. Com muito bom humor, o Washington se tornou atração, ao lado de um amigo, após decidirem pescar na enxurrada. Eu estava aqui com uma turma de amigos reunidos, distraindo, né? E começou a chover muito forte. E aí foi enchendo, enchendo, enchendo. E aí nós vamos fazer umas brincadeiras, vamos. Nós brincando de boia e tudo. E eu vou dar uma pescada ali também, pegar um peixinho, né? E chamei um outro amigo meu que chama o Washington também. E nós foi ali, rapaz. E quase que nós pegamos. Demorou um pouquinho, nós pegávamos os peixes bons ali. Os moradores mais antigos, como este casal de idosos, relatam que a situação tem piorado com o tempo. Está cada vez pior. Ali na rua Paris, que fica mais em cima aqui, lá é um absurdo, não passa. Aqui, quando chove muito aqui, na continuação da leste-oeste, não passa, não passa carro. Nós estamos esquecidos, hein? Quando chove aqui, eu vou te contar para você, é uma negação. Alaga tudo, não dá para passar? Tudo, tudo. É difícil. Choveu muito, não tem bueiros, o que tem é insuficiente, né? E esse problema aqui já tem mais de 10 anos. A cada ano se agrava mais, porque as chuvas são mais fortes. O Sérgio é dono dessa borracharia e costuma guardar as placas, que se desprendem dos carros, por conta da força da água. Quando o dono aparece, ele devolve. Entra água aqui na frente, entra pelo fundo aqui, e vira a maior bagunça. Já teve vezes aí de ficar muitas placas. Já teve vezes que tem 15 placas. E justamente quando falávamos sobre isso, o Avelino apareceu procurando a placa dele. O motorista foi mais um que tentou enfrentar a enxurrada e saiu no prejuízo. Não sabe o que a gente está passando aqui, nem alagou tudo aqui. A gente está procurando percurso, né? Porque eu moro aqui no Nova Aurora, estava tudo unidado, é o que eu entrei, a placa foi embora, o para-choque arrancou. E essa calamidade sempre que chove. De acordo com os moradores, que infelizmente já estão acostumados com essa situação, os bairros mais acima não têm rede pluvial suficiente para o escoamento da água. Então todo o acúmulo desce aqui para o João Brás. Aí os córregos transbordam e as ruas, casas e comércios, tudo fica alagado. Algumas ruas aqui do setor até têm bocas de lobo. Mas ou são pequenas demais para tanta água, ou estão entupidas. A maneira cômica de enfrentar a situação trágica foi uma saída para tentar atrair os olhares para o problema. Olha, a CENF informa que equipes trabalharam durante a manhã e parte da tarde de ontem na limpeza de bocas de lobo, poços e visita e ramais nos principais pontos do Parque Industrial João Brás. E que equipes foram designadas para continuar hoje a limpeza da rede de drenagem, inclusive com o uso do caminhão hidrojato. Tem que revitalizar toda a canalização pluvial porque senão o problema vai voltar, porque a canalização é antiga, o diâmetro é pequeno e tem muitas ruas sem essa canalização, o que é pior.